Música Kanon e Kanta, entrem no templo. Música Onde está Kanta? Mestre. Chegou a hora de eu deixar este mundo. Apesar de eu morrer, eu também ressuscitarei. Depois que morrer, minha alma irá reencarnar no corpo de uma criança, o Buda vivo. Ele irá trazer paz e harmonia a este mundo. Há uma linha muito tênue entre as forças do bem e do mal. E tenho a impressão de que o mal neste mundo alcançou muito poder atualmente. Mestre... É... O mundo está enfermo, os homens estão enfermos. Só se empenham por bens materiais. Esqueceram completamente o lado espiritual. São pessoas iníquas. E, portanto, a alma delas é fraca. Desta forma, o mal se aproveita dessa lacuna. E é atualmente uma força poderosa no mundo. E é nosso destino combater essa força maligna. Mestre, o que devemos fazer? Ora, vocês sabem muito bem. É nossa obrigação. Nosso destino. Kanun, use seu coração, não sua mente. E verá que tudo irá dar certo. Uma pérola de pedra. Conceito, o que você quer? Já chega! Prestem atenção. Kanlum matou Kanthai, feriu Kanthai. E, além disso, pegou a pérola de pedra e fugiu. Tratem-se de buscá-lo. Rápido, vamos. Não deixem ele fugir. Vamos, andem logo. Vamos, andem. Professor. Cinco anos depois. Bom, essa é sua última chance. Você vem ou não pra Hong Kong comigo? Ah, sim, mas é claro. Todo mundo lá da minha aldeia que foi pra Hong Kong ganhou muito dinheiro e eles disseram que eu deveria também fazer o mesmo. Além do mais, a minha mãe precisa... E aí, pronto. A CIDADE NO BRASIL